Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, certo comandante estava com seu exército acampado próximo a uma caverna em um lado da montanha e do outro lado estava justamente a sua cidade natal e de repente aquele comandante do exército suspira e diz quem me dera pudesse tomar um pouco da água que está junto ao poço, a porta da cidade, da minha cidade, três dos seus soldados quando ouvem aquele suspiro, eles saem sorrateiramente, adquirem um vaso, pegam um vaso e passam a guarnição dos inimigos passam aquele vale e vão justamente até onde estava aquele poço, enchem aquele vaso de água e trazem ao seu comandante com todo cuidado e zelo, quando apresentam aquela água ao seu comandante, ele pega aquela água e olha para cima e começa a derramar aquela água diante dos olhos dos seus soldados e os seus soldados possivelmente ficaram admirados com aquela atitude e aquele comandante diz o seguinte, longe de mim tomar essa água que custou o sangue dos meus soldados e lhe apresenta aquela água em atitude de reverência diante de Deus. O comandante se chamava Davi, os soldados eram três dos seus valentes, a caverna onde eles estavam próximos acampados era a caverna de Adulão, os seus inimigos eram os filisteus, a sua cidade natal era Belém. A Bíblia fala sobre Davi como um grande adorador, um homem segundo o coração de Deus. Nós falamos há algumas semanas sobre os outros capítulos desse livro chegando ao outro lado, sobre a esperança, sobre o perdão, sobre a fé e sobre a confiança. E hoje eu quero falar com vocês sobre a adoração, que é o quinto capítulo desse livro que nós colocamos à disposição de vocês, você pode fazer a sua encomenda pelo WhatsApp prefixo 15996732155 e eu vou mandar para você pelos Correios, o valor custa R$ 25,00, você de outra cidade você vai pagar mais R$ 5,00 da encomenda simples do Correio. E se você mora aqui na cidade de Itaraé, o próximo aqui, a cidade de Circunvizinhas nós podemos entregar a você pessoalmente. Pois bem, o capítulo que eu quero falar hoje sobre a adoração, porque a adoração ela vai muito mais além do que louvor, do que prestar um culto, do que prestar uma reverência mas a adoração acima de tudo é uma vida de devoção a Deus, uma vida de profundo respeito a Deus uma vida de amor, reverência e dedicação. E esse exemplo de adoração, não existe outro personagem na Bíblia que nós poderíamos tomar como exemplo, a não ser Davi, que foi o maior rei de Israel a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, como eu já disse mas não porque ele se tornou um grande rei, um grande vencedor e durante o período que ele reinou sobre Israel, sobretudo Israel que foram cerca de 40 anos, foi justamente a idade de ouro do reino de Israel porque ele ampliou o território, até a divisa do Egito, até o Golfo de Acaba lá no norte o reino se tornou grandioso, próspero, glorioso mas não é por causa disso que a Bíblia o chama um homem segundo o coração de Deus a Bíblia o chama um homem segundo o coração de Deus porque Davi é um dos maiores exemplos de devoção a Deus, de adoração a Deus de reverência a Deus, de profundo respeito por Deus e porque ele adorava em qualquer circunstância no cenário bíblico Davi surge justamente ainda na sua juventude quando Deus fala para o profeta Samuel que havia escolhido um rei para reinar sobre Israel segundo o seu coração e Samuel vai até a casa de Gessé, que era o pai de Davi e lá passam os demais irmãos de Davi, mas não nenhum deles são escolhidos e de repente Samuel fala para Gessé, acabaram todos os meninos, acabaram todos os homens e Gessé se lembra, não tem um menor que está no campo cuidando das ovelhas e aí Samuel fala, então manda chamá-lo e quando Davi chega, Deus confirma no coração de Samuel que aquele seria o próximo rei de Israel segundo a sua vontade a Bíblia diz que Davi era ruivo, de gentil presença, de belos olhos não tinha a postura como seus irmãos, de altura mas era um homem, um moço desde a sua juventude dedicado a Deus quando nós lemos os salmos na Bíblia Sagrada, o livro dos salmos ele possui 150 salmos o livro dos salmos no hebraico significa Tefer Teilin que do hebraico significa livro dos louvores que foi o livro dos louvores oficial do povo de Israel quando começaram a servir no segundo templo e 73 desses 150 salmos são atribuídos a Davi mas por que nós temos em Davi um exemplo de adorador a Deus? porque a Bíblia nos traz inúmeras situações em que Davi adorava a Deus independentemente das circunstâncias que lhe rodeavam nós encontramos Davi adorando a Deus pela sua saúde restituída o salmo 30 nos traz um contexto em que Davi havia sido cometido uma terrível enfermidade e os seus inimigos estavam torcendo para que Davi morresse os seus inimigos estavam confiando que Davi não se restabeleceria daquela sua enfermidade porque era uma terrível enfermidade mas Davi no salmo 30 ele diz o seguinte Senhor eu te darei glória porque tu me livraste dos meus inimigos eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim Senhor meu Deus eu fiz insistentes pedidos a ti e tu me devolveste a saúde já estava com um pé na cova e tu me salvaste tu guardaste a minha vida para eu não morrer então quando nós falamos de adoração vai muito mais além do que louvor do que reverência, do que respeito, mas um amor profundo uma confiança profunda em Deus, uma devoção profunda em toda e qualquer circunstância e nós podemos extrair da vida de Davi esse exemplo de adoração no salmo 31 Davi adora a Deus em meio a uma grande aflição hoje em dia tem-se muito falado em muitas pregações em muitas ministrações que a adoração a Deus e coloca a adoração a Deus o louvor a Deus simplesmente como se fosse uma troca diante de Deus para que você louvasse a Deus para que você pudesse ser abençoado para você adorar a Deus entoar louvores a Deus para que ele pudesse atender para que ele possa atender os seus ouvidos as suas orações, mas não Davi nos mostra com o salmo 31 que mesmo em grande aflição é possível adorar a Deus a sua situação era tão delicada se sentia solitário mas ele diz no salmo 31 o Senhor tu és a minha rocha firme a minha fortaleza segura tu me livrarás da armadilha que em segredo os meus inimigos prepararam contra mim tu me libertaste porque és o Deus que sempre cumpre suas promessas eu sei que tu odeias quem adora os ídolos e mentira por isso confio somente em ti Senhor é claro que nesse capítulo 5 desse livro nós não comentamos todos os salmos de Davi porque senão haveria muitas páginas mas nós colocamos algumas situações algumas circunstâncias que Davi passa que nos mostra que ele adorava a Deus não somente no campo possivelmente o salmo 23 que é muito conhecido de todos aqueles que leem a Bíblia até daqueles que não leem a Bíblia o salmo 23 quando Davi diz é um salmo conhecidíssimo de muitos certamente Davi compôs esse salmo ainda jovem quando estava cuidando das ovelhas do seu pai lá nas campinas de Belém mas Davi ele como eu disse em princípio ele adorava a Deus não somente quando estava no campo nas cavernas em perseguições e fugas mas também quando estava no trono quando estava enfermo quando estava com saúde quando estava se restabelecendo de alguma situação quando estava nos desertos em perseguições isso nos mostra que uma vida de adoração a Deus ela tem que se dar em qualquer circunstância e nessa caminhada de fé que nós estamos nessa vida nessa nossa caminhada de fé de perdão de esperança e confiança como eu já disse nós também temos que nos lembrar de termos uma vida de busca por Deus de devoção a Deus de louvor a Deus para que nós possamos sentir fortalecidos em todos os momentos confiando que Deus é poderoso para nos atender para ouvir o nosso louvor assim como a nossa súplica a nossa súplica assim como as nossas intercessões e certamente nós sentiremos a paz que só ele pode nos dar Davi adora a Deus em um momento de grande perigo como diz o Salmo 57 o contexto desse Salmo Saúl estava com centenas de soldados procurando por Davi para matá-lo o próprio sogro de Davi que era Saúl por causa da inveja porque ele via que em Davi repousava o Espírito de Deus que Davi era uma pessoa verdadeiramente serva de Deus e isso demonstrava em Saúl uma grande inveja ele tentou destruir Davi por várias vezes tentou matar Davi Davi estava em fuga e Davi nessa ocasião também se esconde em uma caverna e chega um instante que Davi se coloca como cercado por leões ferozes mas mesmo nesse nesse contexto de fuga se sentindo oprimido a Bíblia diz que Davi ele compõe o Salmo 57 e ele diz assim meu coração está tranquilo e confiante ó Deus cantarei louvores e hinos a ti mesmo acuado mesmo perseguido mesmo escondido mesmo sofrendo risco de morte Davi fala meu coração está tranquilo porque eu confio somente em ti ó Deus cantarei louvores a ti ó Deus enfim e há outros inúmeros salmos que Davi coloca e deixa registrada a sua vida de devoção a Deus mostrando que uma vida de adoração a Deus é uma vida diferenciada que uma vida de louvor a Deus em qualquer circunstância em qualquer situação e essa palavra eu deixo para você que está me assistindo até agora que não só curtiu lá o comecinho do vídeo em sinal de amizade mas você que está me ouvindo agora quem sabe você passa por circunstâncias de solidão de fuga de perseguição de ameaça ou está tudo bem ou de bonança ou de alegria de prosperidade mas o exemplo que Davi nos traz é um exemplo que nós devemos viver diante de Deus devotos a Deus adorando a Deus em qualquer circunstância há muitos outros inúmeros salmos que nós poderíamos falar de composição de Davi como o salmo 40 como ele esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim ouviu o meu clamor livrou a minha vida tirou os meus pés de um charco colocou os meus pés sobre uma rocha firme então eu vou louvar o seu nome eu vou cantar um cântico novo diz Davi no salmo 40 o salmo 133 que é o salmo da comunhão quando Davi fala assim ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba a barba de arão salmo 138 quando Davi declara o seu louvor e a sua adoração a Deus é também em qualquer circunstância ele diz assim eu te louvarei ó Senhor de todo o meu coração inclinar-me aí perante o teu santo templo na presença dos deuses a ti cantarei louvores e ele continua dizendo inclinar-me aí diante o seu santo templo e louvarei o seu nome porque tu engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas Davi tinha uma proposta Davi tinha um propósito de vida durante toda a sua vida que foi cerca de 70 anos de louvar a Deus de servir a Deus de forma devotada de amar a Deus sobre todas as coisas em qualquer circunstância há uma ocasião em que Davi estava sendo perseguido também e ele não tem outro lugar para que ele se refugie e ele vai para uma cidade filisteia chamada Gat e lá alguém descobre que ele está por lá e levam ele diante do rei e a Bíblia diz que ele começa ali fingir-se de doido e começa a se esgravatar nas portas ali da porta da sala do rei e o rei não tem outra atitude se não dizer o seguinte já não me tem tantos doidos aqui na minha cidade e agora vocês trazem mais um doido ainda porque algumas pessoas haviam reconhecido Davi como aquele que era o servo do rei Saul que era um dos comandantes dos exércitos do rei Saul e nessa ocasião Davi teve que fingir isso de doido e aí eles deixam ele escapar e fogem de lá e nessa ocasião ele compõe o Salmos 34 quando ele fala assim louvarei ao Senhor em toda a minha vida por toda a minha vida em qualquer lugar em qualquer circunstância em qualquer momento da minha vida eu vou louvar ao Senhor que essa palavra sirva para você que está me assistindo que uma vida de vitória uma vida de sucesso não é somente uma vida de esperança em Deus de fé em Deus de confiança em Deus e de perdão como eu já disse dos demais capítulos que eu comentei semanas anteriores e você pode ter acesso lá se quiser assistir esses comentários dos capítulos anteriores do livro no meu canal no Youtube lá a Janor Monteiro ou o pastor Janor Monteiro se inscreva no canal ative o sininho lá para que você receba também outras palavras outras mensagens louvores também que eu gosto de louvar a Deus com meu saxofone ou cantando mesmo e estará à sua disposição para a sua edificação e você pode assistir os demais comentários desse livro que eu fiz mas também acima de tudo que você viva uma vida de louvor a Deus de adoração a Deus mesmo nas suas fraquezas mesmo nas suas angústias porque Davi mesmo em momento de dificuldade no momento de grande pecado que ele cometeu diante de Deus ele compõe o Salmo 51 ele se arrepende diante de Deus sinceramente Deus o perdoa e lhe prossegue a sua vida e chega ao final da sua vida a Bíblia nos diz que aquele que registra as palavras de Davi dessa forma aquele Davi mavioso em Salmos ou seja suave em Salmos como já disse em princípio dos 150 Salmos que existe no livro dos Salmos que é o livro oficial dos louvores do povo de Israel quando serviu no tempo 73 são atribuídos a Davi e ele nos deixa esse grande exemplo de adoração a Deus de fidelidade a Deus de louvor a Deus em toda em qualquer circunstância eu quero orar nesse instante em seu favor feche os seus olhos Senhor Deus e Pai eu te louvo por essa oportunidade por todas essas pessoas que estão me assistindo até agora meu Deus que elas possam entender Senhor meu Deus os teus propósitos e possam viver diante de ti uma vida de reverência uma vida de louvor uma vida de adoração uma vida de busca por ti meu Deus e possam sentir a tua companhia em todos os momentos abençoas de todas as formas em todas as áreas de suas vidas dando-lhes saúde dando graça dando prosperidade dando esperança dando-lhes confiança Pai em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos enfim que Deus os abençoe em nome de Jesus obrigado pela sua atenção se você quiser adquirir esse livro chegando ao outro lado você vai me ajudar também a lançar o próximo que já está quase pronto nos últimos detalhes vou lançar um segundo livro que se chama Encontros com Cristo pessoas que se encontraram com Cristo em várias circunstâncias pessoas que se encontraram com Cristo em várias circunstâncias e nós queremos lançar esse livro se você adquirir esse livro chegando ao outro lado você vai também me ajudar a publicar esse segundo livro entre em contato whatsapp prefixo 15 996732155 996732155 que Deus o abençoe de uma maneira poderosa e abundante um forte abraço que Deus o abençoe Obrigado.